vida. Nós vivemos para ser merecedores de tudo, de prosperidade, de felicidade, de alegria, né? Então, o que é que é preciso fazer para consegui-la? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, né? Esse assunto, esse assunto é para aqueles que, apesar de desejar a prosperidade, ainda não conseguiram concretizá-la e para que elas que querem manter a sua prosperidade para sempre. Sabemos que a nossa mente tem uma uma função importante, né? Sabemos que tudo é em função da mente, né? Que os desejos se concretizem no mundo invisível, certo? A gente sabe que a mente é importante, isso que a gente vai falar aqui, porque a mente é o nosso computador, né? É a memória. Grava tudo. Assim que seu funcionamento já está em funcionamento, ele está gravando, né? Está gravando agora, estou falando aqui, está gravando, né? Se você, se você tiver um Excel instalado no computador, você vai poder usar ele, né? Se você tiver um Word, você vai poder utilizar ele. Então, se a gente tiver amor, confiança na nossa mente, a gente vai poder usar ela também, né? Nossa atitude mental depende do que está inserido em nossa mente e se desenrola como o seu destino. Nosso destino está em função disso, na verdade. Tudo está em função do que a gente acumula na mente, né? Por isso, devemos fazer uma análise do conteúdo da nossa mente, né? Quem achar que está infectada por pessoas pessimistas, por exemplo, né? Tem muitas pessoas pessimistas, você acaba sendo afetado por isso, né? Devia efetuar uma reprogramação, assim como a gente faz no computador, né? Aqui vamos ter vários métodos de reprogramação nessa sequência de palestras que vamos fazer aqui, a partir de hoje. Então, se você conseguir controlar a sua mente, além da vida da prosperidade, terá sucesso, harmonia, na família, no casamento, nos estudos, no trabalho, etc. Então, partida para uma vida próspera, é importante saber que a prosperidade não deixa desse reflexo da atitude mental, né? Que a pessoa tem durante toda a vida, né? Qualquer situação que ocorra, boa ou má, é fruto dessa atitude. mental. As pessoas que estão desfrutando vida próspera, colhendo o que foi semeado há muito tempo, no solo chamado mente. Então, quando alguém tá colhendo, ela já plantou bem antes. Então, se hoje você não tá colhendo coisas boas, você tem que mudar a sua forma, reprogramar a mente pra você começar a partir de agora, sempre há tempo pra isso, né? Sempre há um momento pra você, se dar conta de que suas atitudes do passado, de repente, o pensamento, o medo, etc., você tem no passado, afetou a tua vida agora, né? Que você tá colhendo. Mas se você começar, então, plantar tudo certo a partir de agora, agora, então, você sabe que você vai colher boas boas no futuro, certo? Agora, o pensamento tem força para criar tudo, né? O pensamento é uma arma poderosa e eficaz, né? Comparada com outros tipos de armas, vamos dizer assim, né? Ou seja, nunca se deve ter pensamentos vis ou incorretos nem pensar em desgraça ou infelicidade. Tudo isso está acumulando na mente, né? E vai colher depois. Seu destino é trazado pelos seus próprios pensamentos e não algo que venha de fora. As pessoas acham que o destino delas estão vindo as coisas de fora, não vem nada de fora antes. Temos tudo dentro, né? Tudo que acontece na nossa vida veio de dentro pra fora e não de fora pra dentro, né? Então, é... Você deve levar seus pensamentos, né? Em algo mais nobre, próspero. Pensar nos outros. Pensar na felicidade do outro também, né? Não só na sua felicidade, né? A gente aprende esse texto, não é? Que a gente... Pensando no outro, é mais valioso até do que pensando na gente. Os resultados vão ser maiores pra nós. Então, existem atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Então, a gente precisa saber isso pra poder evitar de fazer esse tipo de pensamento, né? Porque as armadilhas são maléficas para o sucesso, né? Por exemplo, eu digo assim, eu não mereço... Ao contrário do que o próprio professor Elio falou agora, eu não mereço sucesso porque Deus não quer a minha prosperidade, né? Eu mereço, sim. Eu mereço tudo. Eu tenho que dizer que você merece, como ele falou agora, pô. Merece. Então, ele vai ter e como teve, né? E rapidinho. Então, é... Estou me esforçando ao máximo, mas a sorte me abandonou. Também é um pensamento negativo, né? Você já disse que você não tem capacidade. Ou dizendo que a sorte me abandonou. Não existe, na verdade, a sorte, né? Existe se você pensar bem ou pensar mal. Essas armadilhas são mentais. Mas podemos dar a volta por cima, né? Reconhecendo o erro, as coisas erradas que pensam, conseguirá superar esses obstáculos também, eliminando o ego. Porque o ego também é outra arma que vai contra nós mesmos. É uma arma que... Que ela liquida muitas possibilidades na vida, muitas oportunidades na vida, por o ego, né? A gente aprende, não sei se não, né? Eliminar o ego... Eliminar o ego é uma das coisas que a gente aprende, não sei se não, né? Atitudes negativas, por exemplo, é, por exemplo, invejar os outros, né? Porque quando você inveja os outros, significa que você não quer ver os ricos, né? Esse oculto, esse desejo oculto é de ignorar a pessoa rica, né? E na hora que você vai ser próspero, eu estou inconsciente que você acumulou lá, que não era importante ser rico, era, ao contrário, até ruim, ele vai te lembrar. E aí você não vai conseguir o que você quer. Então, e nesse caso, você não estaria invejando a pessoa, né? mas sim a riqueza dela, as moldomias delas, as propriedades delas, a felicidade dela, a harmonia dela, enfim, você não está invejando a própria pessoa, mas está vigilando tudo que ela tem. E se você fizer isso, você não vai ter essa série de coisas positivas. inconscientemente está ignorando e detestando a riqueza. Em geral, classificam o grande empresário, por exemplo, aqui, né? Muitos países, né? Classificam o grande empresário como vilão, só porque ele tem dinheiro, ele é poderoso, né? E com certeza estão manifestando a miséria nesse caso. E quando você classifica alguém que tem uma coisa como alguém negativo como vilão, você está manifestando a sua miséria, né? E exatamente é o que a gente não quer fazer, não deve fazer, né? Agora, se nos concedizamos com o homem, que a gente é pronunciando o homem, filho de Deus perfeito, esse sentimento pode se dissipar. Como que eu falei em outra palestra anterior, que eu disse a humildade faz que você aceite que você é filho de Deus perfeito, né? Então, essa humildade, a gente tem que ser humilde também, né? Quem abençoa a fortuna do outro, um dia terá mesmo. Então, vou abençoar a fortuna do outro, né? Vamos abençoar o que o outro está fazendo, né? Então, tem uma história do senhor que ele, e às vezes você vai ser feliz sem necessariamente ter o que o outro tem, né? Tem um caso do senhor que de vestimento modesta, ficou vendo joias preciosas na vitrine. Ficou olhando tudo, olhando uma por uma, depois entrou dentro da loja e falou assim, para o dono, muito obrigado, muito obrigado por mostrar todas, por mostrar todas essas joias. O proprietário perguntou, por que que você está me agradecendo se eu não lhe dei nenhuma delas? O homem respondeu, os ricos também as apreciam e nesse ponto estamos iguais, tá? Para ele. eles apreciam ou também apreciam? A diferença é que eles adquirem e daí vivem preocupados tendo roubo, ao passo que eu vivo apreciá-las sem preocupação sempre, a todo momento, né? Então, se formos capazes de nos alegrar como o fato de que outras pessoas possuem mais coisas, então também seríamos felizes. Ele não via mal dos outros poderem comprar joias e apreciar joias, porque ele apreciava e não tinha nenhum problema de ser assaltado, ter problemas de perder alguma coisa, né? Ele aceitava o fato dele também queria apreciá-las. Outra atitude que é contra a prosperidade é se achar que é azarão, né? Ah, tudo que eu faço não dá certo. Uma pessoa que vive se lamentando por ter fracassado uma vez, ela vive repetindo o seu insucesso e atrás de mais fracassos, né? Quando acontece alguma coisa ruim pra gente, a gente deve ficar insulente, não passar essa informação pros outros. Porque cada vez que a gente passa a informação, aconteceu isso comigo, eu perdi tanto lá, perdi tanto aqui, essa energia volta pra você. Então, você vem, traz tudo de volta, aquela energia que se passou quando você perdeu aquilo. Essa energia até atrapalha pra ser próspera, né? Por exemplo, você fazer o contrário que o professor O'Reilly faz, ficar de cara fechada, né? Ele é exatamente o oposto. Trazer prosperidade, é isso, fazer sorrindo e ver as coisas do lado positivo, ver sempre as coisas que vai, de alguma maneira, vai dar certo, né? Assim que ele chegou lá, totalmente inocente no aeroporto, imaginando que ia procurar uma passagem com cheque, imagina. Aí chega um anjo e ela tá ali, como é que as pessoas se encontram? Como é que ela chegou ali, né? Ela foi enviada, porque ele, inocentemente, ele tinha a confiança que ia conseguir. Não sabia dos problemas, né? Mas ele tinha o pensamento positivo, vamos lá, vamos tocar isso aí, vamos de avião, né? Não sabia dos problemas que podiam ocorrer, se eu não tivesse aquele anjo ali, ele ia ter que ir a pé, não sei, pra mim, né? Então, ficar de cara fechada, né? Isso aí, e não sorrir, né? Você já foi em uma loja que o vendedor é assim, você voltou lá? Acho que não, né? Quando você vai numa loja, o vendedor todo é com cara fechada, não conversa com você, não dá atenção, você já não volta mais lá, né? Então, esse é o oposto da prosperidade, né? Você tem que exatamente ser otimista, né? Sentimento, por exemplo, de ira, temor, angústia, melancolia, né? Depressão, produzem toxinas no sangue e aniquilam a vitalidade do organismo. E aí você tem problemas de saúde, né? se você sempre sorrir, sempre leva a forma positiva as coisas, acreditando que vão, você não imagina, às vezes você acredita numa coisa impossível, de repente, há uma porta que você não sabia que estava ali. Aí você pode passar essa porta e até que se outra pessoa já diria, não viria nenhuma porta, mas como ele foi positivo, ele achou que alguma coisa ia acontecer, aparecia uma porta, uma saída para aquela situação, né? Então, viver alegre, né? Como quando vivemos alegres e animados, nossa fisionomia fica radiante, né? A circulação sanguínea é ativada, né? Assim, tanto o trabalho como os estudos rendem mais, se eles conseguem aprender mais, se você consegue evoluir mais, né? No trabalho, nos estudos, se você consegue estudar realmente e aprender aquilo que você está vendo, né? A gente se torna mais hábeis também, né? Em tudo que conseguimos elevar nossa, e conseguimos elevar nossa produtividade, né? Produtividade. Existe o caso do, um caso também que o senhor de uma empresa, tinha uma empresa que estava a ponto de quebrar. Aí ele foi falar com o Mr. Bristol, né? Que era um ator de livro Com Pensamento Positivo. Ele disse, primeiro, você deve mudar sua expressão facial. Porque ele estava desesperado, a empresa ia falir, né? Eu não sabia o que ia fazer. fazer, né? Você deve mudar a tua expressão facial. Se mantiver essa expressão desesperada, com cara de condenado a pena de morte, você vai quebrar mesmo, né? Você tem que mudar essa expressão, porque assim, os funcionários veem essa expressão, eles ficam mais preocupados ainda. Então, ele recomendou colocar espelhos em todos os pontos da empresa, para tudo que é lado, e recomendou que as pessoas também mudassem a sua expressão e se ficasse olhando os espelhos, porque você está fazendo um trabalho, você vê no espelho a tua cara está fechada, você já dá uma olhadinha, eu recomendo, assim como as pessoas, tem muita gente que ainda estão conversando alguma coisa, até brigando, como tirar uma foto, já se viram sorrindo, né? Se viram para você sorrindo, quer tirar foto, daí já muda totalmente a expressão. Então, com os espelhos em toda a empresa, em vários lugares, as pessoas se viam, né? E quando elas se viam, elas procuravam melhorar a expressão, né? E aí, assim, melhoraria o seu semblante, né? E, principalmente, o proprietário, né? Que estariam procurando melhorar. Com o passar dos dias, o semblante das pessoas que trabalhavam na empresa transformou-se, começando a reinar um ambiente alegre em todas as partes da empresa. As pessoas começaram a sorrir mais. O ambiente alegre melhorou o desempenho dos empreendimentos da empresa e a produtividade explodiu e a empresa prosperou. só mudando a expressão facial, a expressão facial, né? Não ficando a cara fechada ou triste ou desesperada. Então, só mudando isso aí, o proprietário mudou, os funcionários mudaram e a empresa prosperou. E ele estava para fechar, imagina. Isso é um caso real, né? Outra atitude é ver o concorrente como inimigo. Eu, por exemplo, antigamente eu não gostava de inimigo, desculpa, de concorrente. Mas depois eu aprendi que o concorrente, na verdade, a gente pode aprender muito com ele. A gente vê as ideias novas que ele tem e não é ruim, porque se ele está evoluindo, ele te puxa para cima. O concorrente te puxa para cima. Então, por isso que, por exemplo, se você vai em São Paulo, por exemplo, se tem lá lojas de produto eletrônico, tem 100 lojas, 200 lojas ali. Por quê? Porque um está do lado do outro, o outro está vendo o que o outro está fazendo e todo mundo vende. O inimigo, na verdade, é nosso amigo. Desculpa, o concorrente, na verdade, é o nosso amigo. Não precisamos derrubar o outro para crescer. Isso é outra coisa. Às vezes, tem empresas que querem derrubar outra porque querem ficar crescendo mais e as grandes, muito grandes, às vezes, compram você só para fechar. Elas compram e fecham, compram e fecham, compram e fecham, aí ficam sozinhos no mercado. Alguma época da vida vai acontecer alguma coisa com essa empresa, porque eles precisam quebrar os outros para crescer? Precisa? A gente precisa torcer pelo insucesso do concorrente para crescer? Quando a gente torce pelo insucesso do concorrente, a gente está torcendo pelo nosso insucesso também. Tudo que a gente dá, a gente recebe, não é verdade? A gente está cansado de saber isso, mas muitas pessoas esquecem isso aí. não torcer, vamos torcer pelo bem do outro, a gente recebe o bem também. E uma das coisas que também afeta a prosperidade das pessoas é quando tem ressentimento pelos pais. A gente já viu outras histórias que eu contei aqui de que quando existe um ressentimento dos filhos com o pai, você sabe que eu vejo escutar, eu não falo com a minha mãe há muitos anos, eu não falo com o meu pai, eu nunca vou saber. Essas pessoas normalmente estão capengando na vida, capengando. E mesmo que esteja um sucesso aparente, depois elas caem de novo. Porque esse sucesso que ela conseguiu não está alicerçado uma base sólida. A base sólida é você ter gratidão com os pais independentemente do que aconteceu. Seja o que o pai fez para você ou para a família ou a mãe ou se separaram ou deixaram você sozinho, não importa. eles sempre vão ter vão ser a fonte da vida do ser humano. Eles são a fonte da vida. Se não valorizamos, não pode valorizar a si mesmo. Se a gente não valoriza a fonte da vida, como é que vai se valorizar? Como você vai se valorizar nesse caso? a gente tem que ter orgulho das nossas raízes. Por isso que a gente tem o culto aos antepassados, que o culto aos antepassados, na verdade, é por gratidão aos nossos antepassados. Não vou pedir nada para eles. É para agradecer a eles por a gente existir, por nós existirmos. Então, a gente tem que ter gratidão a esses que estão mais perto aqui, que são os nossos pais. Esses, então, a gente tem que estar muito bem com eles. A gente já ouve casos aqui, que a gente falou em outras lives, de pessoas que, que quando perdoaram os pais, pediram perdão, enfim, se reuniram de novo, a vida deles mudou da água para o vinho. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Como eu falei antes, a gente está se baseando no livro A Prosperidade em Suas Mãos. e vamos seguir nas próximas lives. A gente vai procurar fazer lives mais curtas, porque, às vezes, as pessoas não têm muita paciência para ficar em muito tempo. Então, daqui a duas semanas, a gente vai continuar com essa live desse mesmo livro. não? Não.